Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, a sessão 2071 de hoje, sábado 25 de agosto de 2012. E vai ser que é dia do exército, né? Vamos às bachetes. O governo anuncia o fim das negociações. De uma fala grossa com os ministros, 15,8% ou nada. Na sessão dia D, as mulheres, Nelson Brinks. O sofrimento da avó de Bruno. Você vai saber a respeito da Dona Estela de 80 anos. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias, o site de um chico e com a piadinha do dia. Hoje tem seu meu sétimo, a coleção arte de um chico seja um bom dia. Coleção arte de um chico seja um bom dia. Amanhã, tem cartela dos pratos. Se o processo seus mais dois noventa, você receberá dois processos no ano. Saiba mais, nesta edição. Gente, são produtos exclusivos. O Jornal Andréu começa agora. Estas outras notícias de você me saber. Vamos mais no Jornal Andréu. O que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Miram isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. O presente é o último dia de aula e os alunos resolvem presentear a professora. O filho do dono de uma doçaria lhe dá uma caixa. Ela lhe dá uma sacudida e pergunta. São bombons? Acertou, professor. A filha do dono da livraria lhe dá um embrulho. Esse está pesado. Acho que é um livro. Acertou, professora. O filho do dono do baile dá uma caixa. Ela nota que a caixa está vazando. Passa o dedo, apanha uma gota, experimenta e arrisca. Hum, é um vinho? Não, professora. Ela experimenta mais uma gota. É um whisky? Também não. Ai, desisto. O que você me deu? E o menino? Um cachorrinho. Um cachorrinho. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Governo anunciou o fim das negociações. Dilma fala grosso com as revistas. 15,8% ou nada. Ministério do Planejamento dá último ato aos servidores parados. Quem não fechar acordo ficará sem reajuste até 2015. O prazo termina na terça-feira. Detais na página 24 do dia. Na página 28 na Seção Mundo, demissão em Nova Iorque, termina em chateio e dois mortos em ponto turístico. Nas páginas 4 e 5 na Seção Rio de Janeiro, o trem estreia no metrô com um degrau na plataforma, mas agrada pelo conforto. O sofrimento da avó de Bruno, dona Estela de 80 anos, diz que o neto goleiro é como um pai para o primo Sérgio, assassinado quinta-feira. Três suspeitos foram presos ontem. Detalhes na página 8 do dia. Na coluna Força Militar, na página 23 do dia, Forças Armadas terão gatilho salarial a cada três anos. Nas páginas 30 e 31 na Seção Ataque, Juninho vs Fred. O grande duelo de hoje entre Vasco e Fluminense. Na Seção de Mulher, as Mulheres de Nelson Rodrigues. Na série sobre o escritor, conheça os tipos femininos mais comuns em sua obra, como a adúltera. Detalhes na página 40 de um dia. Na página 50, na coluna de Deral Dias, na Seção de Mulher, Salgueiro faz campanha para Viviane Araújo vencer a fazenda. E agora, as notícias do site Ofuxico. Ex-BBB Munique passeia com o novo namorado. Casal esteve em um shopping no Rio, neste sábado passado, dia 18. A ex-BBB Munique curtiu, sábado passado, ao lado do novo namorado. Ela e o empresário catainense Celso passearam de mãos dadas por um shopping da Zona Sul, no Rio de Janeiro. No calor caioca, Munique vestiu um short laranja bem curto. O rapaz optou pelo xadrez. Muito bem, muito bem, muito bem. Criança Esperança tem momento em preguetes. Diretamente da trama de Cheias de Charme, Cida, Isabelle Drummond, Rosário, Leandro Leal e Penha, Thaís Araújo, sacudiram a plateia da HSBC Arena. A 27ª edição do Criança Esperança rolou com direito a momento musical misturando realidade e ficção. Neste sábado, quer dizer, sábado passado, durante o show gravado na HSBC Arena, no Rio de Janeiro, Thaís Araújo, Isabelle Drummond e Leandro Leal, subiram ao palco e Penha na pele de suas encantadoras personagens, Cida, Rosário e Penha, da novela Cheias de Charme. A participação das empregades do Criança Esperança também será mostrada na novela, como mais uma amostra do sucesso do trio de domésticas do subúrguo caioca. A trama mostra ainda uma aparição aos meninos no Brazilian Day, que acontece no dia 2 de setembro na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Vai acontecer no domingo, né, dia 2. Não, domingo, dia 2, não. Mito. No... Isso mesmo, domingo, dia 2 de setembro. Isso mesmo. O Brazilian Day, em Nova York. Criança Esperança Xuxa requebra com ginga de Garota de Ipanema. A lua estava cheia de charme na grande noite da filantropia da Rede Globo. Xuxa Menegal brilhou como rainha no show do Criança Esperança 2012. Ao som de Garota de Ipanema, a música brasileira mais tocada no planeta, a lua se apresentou acompanhada pelo pianista Daniel Jobim, neto de Tom Jobim e Rivenu Serbode Rebolado. Toda lengosa, Xuxa fez bonito no palco e representou com um toque de realeza a garota mais cantada deste nosso país. Este ano, o Criança Esperança tem como tema a frase A esperança é o que nos move. Criança Esperança Xuxa e Paula Fernandes arrasam no decotão. A rainha Os Baixinhos optou por um tom pastel, enquanto a cantora prefira um amarelo bem chique. Sábado passado, o palco do Criança Esperança contou com um atrativo extra durante apresentações de Xuxa e Paula Fernandes. As duas escolheram figurino chique e sensual, com direita decote abusadinho. A rainha Os Baixinhos se apresentou a bordo de um vestido longo, bege e muito elegante. A plateia da HSBC Arena, no Rio de Janeiro, vibrou com a presença da lua, que cantou Garota de Ipanema, acompanhada ao piano por Daniel Jobim. Paula Fernandes estava linda, num vestido bem brasileiro, verde e amarelo. Ela foi a primeira a se apresentar e cantou ao lado de Tiaguinho, Diogo Nogueira e Luan Santana. A música escolhida foi Aquarela do Brasil. É a noite dos decotes reais na festa da Rede Globo, que este ano realiza sua 27ª edição e tem como tema A Esperança é o que nos move. A plateia apaixonada agradece. Ingressos para o show de Lady Gaga, no Brasil, começam a se esgotar. Em São Paulo, já há setores esgotados. Venda começou dia 17. Quer dizer, sexta-feira passada, dia 17. A venda dos ingressos para os shows de Lady Gaga, em novembro, no Brasil, começou na sexta-feira, dia 17, em ritmo acelerado. Em São Paulo, já há setores esgotados. No Rio de Janeiro, fãs acompanharam, desde o início da semana, um Citibank Hall na Barra da Tijuca, formando uma grande fila que andou a partir das 10 da manhã de hoje. Será a primeira apresentação da cantora norte-americana no Brasil. Em São Paulo, estão esgotados. A pista premium, inferior B e superior 2, informou nesta tarde a Time for a Fran, organizadora da turnê por aqui. Ela fala shows no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 11 de novembro, em São Paulo. E a cantora vai encher o cofrinho com sua legião de fãs brasileiros. O ingresso mais barato custa R$ 90,00 a meia, ou R$ 180,00 inteira, em arquibancada no Parque dos Atletas da Barra da Tijuca, onde rolou a última edição do Rock in Rio, em 2011. Em São Paulo, no estado de Monambi, o menor valor da entrada será R$ 95,00, a meia, ou R$ 190,00 inteira. Enquanto o ingresso mais caro é de R$ 750,00 na pista premium, colada ao palco. As vendas de ingressos começaram no próximo dia 16, ou no dia 16, né, de novembro. Não, de, desculpa, de agosto. Cinco vezes ganhadora do Grammy, a cantora mostra na turnê Bombe e Zou e Ball, músicas do seu último álbum Born This Way, além dos sucessos de The Fame e The Fame Monster. A turnê estreou em Seul, na Coelho do Sul, no dia 27 de abril. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Clodovil recebe indenização de R$ 3 milhões à RedeTV depois de morto. A justiça determinou que o pagamento seja feito ao espólio do estilista e artista. Se Clodovil Hernandes estivesse vivo, a essa altura já poderia se considerar um homem rico. A RedeTV perdeu o último recurso no processo movido pelo falecido estilista, artista e político, que cobrava da emissora uma indenização por quebra de contrato. Em 2005, quando era apresentador da RedeTV, Clodovil foi tirado do ar antes do final do seu contrato, após várias polêmicas. Com a morte do estilista, em 2009, a advogada Maria Hebe, responsável pelo espólio de Clodovil, deu continuidade ao processo que vinha se arrastando na justiça. E após os recursos cabíveis por parte da RedeTV, o martelo foi batido a favor do falecido. Na terça-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco L. Cunha, negou o último recurso a que a RedeTV tinha direito, e agora eles terão de pagar o que é devido, explica a doutora Maria Hebe ao Fuxico. A emissora de Osasco tem de pagar um valor de 3 milhões de reais ao espólio, e para que isso aconteça, a advogada já tomou algumas providências, como a penhora de verbas de publicidade. Eu já encaminhei um ofício ao Banco do Brasil, o Caio Econômico Federal e o Ministério da Saúde, solicitando que a quantia que eles pagarem a RedeTV fosse depositada em juízo para o pagamento da indenização deste processo, diz Maria Hebe. A reportagem de um fuxico entrou em contato com a assessoria da RedeTV, e que disse apenas que a emissora não comenta processo em andamento. Muito obrigado por acompanhar aí pela audiência, o Jornal André Murinha, edição 2071, de hoje, sábado, 25 de agosto de 2012, fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui, melhor dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.